E fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala já é o Samuel Gastro Games, estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Assassin's Chronicles Indian, aí pra vocês. Nós estamos aqui na missão O Resgate Amistad 1841 Palácio de Verão, com a caixa de diamante em sua posse, a Braz volta para Amistad, para contar sobre seu sucesso Amit. Em vez disso, ele se depara com a notícia de que William, Chris Liman e os Templários tomaram o Palácio de Verão e estão mantendo Piara Refém. Sabendo que o tempo está contra ele, a Braz planeja já um ataque direto ao Palácio. As melhorias são... Aemersos de Sharkam, na cabeça provocam mortes instantâneas, seria muito bom, mas difícil conseguir. E barra a Helix aumentada aqui, eu gostaria muito. A gente tem 12 minutos então. 12 minutos eu não garanto em fazer, mas... A gente tem 12 minutos então. Vamos lá! Explode o dobro! Parece que eu explodia a torre todinho cara Quero agachar Eu percebi Foi meu vídeo Euer 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 eu O que é isso? Eu morri. Morri. Travou ali pra mim. Poxa, eu tô subindo ainda. Poxa, eu tô subindo ainda? Poxa, eu tô subindo! Essas imagens não devia constar. Pelo menos é o que eu acho. Dá quase três minutos só mostrando essas imagens aí. Zé! Poxa, eu morri. Morri! Poxa! 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 Não quero vergonha. Encontraram. Entendi ainda aqui. Tenho que apagar aquelas luzes? Ou não há necessidade? Não há necessidade. Aqui! Over here! Over here! Tem que mandar todos? Será? Aqui! Aqui! Esse lado! Ajuda! Aqui! 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 Então... Temos... Estamos assistindo por você! Sim, temos... 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 Quem quer o jogo? 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 Vamos! Bom, bosta Deve acertar do nada É tenso? Oh, caí. Oh, caí. Vamos, olha, parece que ele trava até pra correr. Ele diz que está na hora de correr, mas ele entorre. Abre-se! Abre-se! Faster, Abbas, faster! Ele deu uma travadinha ali de novo. Estamos aonde? Ah, estamos cá no... There she is. Eu sei que você está lá, assassin. Um forço de movimento no seu cartão e eu estou com medo de que o seu querido Cristo está lá. Esse aqui é o do Creco. Entendi já. Eu sei que você está lá, assassin. Um forço de movimento encontrou você, assassin. No way. Eu sei que você está lá, assassin. Um forço de movimento no seu lado e eu estou com medo que sua querida princesa fará consequências. Se você não me enxerga, eu morro. Um forço de movimento no seu lado e eu estou com medo. Um forço de movimento no seu lado e eu estou com medo. Um forço de movimento no seu lado e eu estou com medo. Um forço de movimento no seu lado e eu estou com medo. Um forço de movimento no seu lado e eu estou com medo. Um forço de movimento no seu lado e eu estou com medo. Um forço de movimento no seu lado e eu estou com medo. Um forço de movimento no seu lado e eu estou com medo. Um forço de movimento no seu lado e eu estou com medo. Um forço de movimento no seu lado e eu estou com medo. Um forço de movimento no seu lado e eu estou com medo. A CIDADE NO BRASIL A prece é o inimigo da perfeição. A prece é o inimigo da perfeição. Deve ter terminado isso por muito tempo. Eu te encontrei, assassinato! Deve ter terminado isso por muito tempo, mas deixámos a sua pequena ordem passar pela nossa perfeição. Bem, eu tenho que fazer por esse erro. Começando com você. Aqui tem que ser assim. Nossa, quando a parte vai defender tudo de novo. Isso é uma coisa que estava diferente do que estava ali. Aqui está uma arena de lenha porcina! Arraba dos outros tanques! Eis, com segurança a perfeição. Acho que um só pra quererem me fazer também é um par... Esser deste grupo poderia ter tido os rogados para ac Jewish. De novo, filho da merda! Mas, meu, tem que ter um belo... Uma bela... Questão de... Questão de meses aí pra esperar aí, você sabia? Nós deveríamos ter terminado isso há muito tempo. Mas nós deixamos a sua pequena ordem desligar nos nossos olhos. Bem, eu tenho que fazer esse erro, começando com você. Você já deveria ser morto, assassino! Eu pensava que aquele burro rabido do Burns seria o fim de você. O Assassin's Creed China, eu joguei em 2023, em junho de 2023. O Assassin's Creed Índia, eu estou jogando em janeiro de 2024. Janeiro de 2024, pra vocês terem noção. E o Assassin's Creed de Rússia? Eu não sei quando eu vou jogar, não. Bosta! Tá? Tá? É isso aí. E aí Caramba, tem que ser muito rápido E aí E aí E aí Diz os tipos de itens. Vamos lá. É, ok, ok É, ok Tchau. Desceu. Eu estou crescendo cansado de seu pequeno vantamento. Aí! Eu estou crescendo cansado de seu pequeno vantamento, assassinato. Por que você não sai das sombras e me enfrenta como um homem? Por que você não sai das sombras? Estou crescendo cansado de seu pequeno vantamento, assassinato. Por que você não sai das sombras e me enfrenta como um homem? Não sai das sombras. Tchau. Seja um bom garoto e apenas mora. Tchau. 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 As zagas de Assassin's Creed. Que é o grande forte do meu canal e tudo mais. Então eu espero que tenham curtido nesse jogo. De verdade. Eu vou ficando por aqui. Um abraçou a todo mundo. Até o próximo jogo. E eu fui.